Querido coração, convido você para nesse momento parar por alguns minutos, diminuir o ritmo e ver os papéis que você desempenha. Seja muito, muito bem-vindo ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. A minha alma saúda sua alma com amor e luz. Queremos ampliar a sua visão sobre o mundo, oferecendo a você mais perspectiva sobre a sua realidade interna. E por isso a mensagem que eu trago hoje é para falar com o seu coração. Algumas vezes é difícil acreditar que já estamos em abril de 2021. E esses tempos em que estamos vivendo agora são muito intensos em nossas vidas tridimensionais. E é importante curtir cada momento tranquilo, em solitude, de você com você mesmo. Em casa, com a família, no campo, na praia ou na cidade. E o importante é conectar com a sua essência e se permitir a passar por um processo metamórfico. Sentir com o sentimento de gratidão por estar aqui na Terra, nesse momento. E permitir se envolver em egrégoras e comunidades que conectam com os reinos espirituais mais elevados. A espiritualidade está nos chamando, sim, ela está. E estar na natureza, respirar profundamente, praticar exercícios e yoga, Pisar na grama, sentir as ondas do mar em seus pés. E até mesmo a energia dos raios do sol, penetrando e iluminando cada célula do seu corpo. Tudo isso traz você de volta à sua verdadeira essência. Muitas vezes nos desconectamos através do mundo material devido à quantidade de informações e tarefas a serem executadas. Mas, nós podemos nos permitir também abrir para sentir cada momento de conexão com Deus. Com a nossa verdadeira natureza, através da essência de quem realmente somos. Somos almas vivendo em o corpo. E podemos ser testemunhas da nossa própria expansão. E você pode estar ativamente engajado nessa ativação divina expandida de luz que atualmente está ancorando como uma rede de luz no planeta. Cada um de nós tem um papel essencial a desempenhar nesse momento. Reunindo a nossa própria impressão de comunhão para ajudar a acelerar essa ancoragem da consciência de Deus agora no planeta. Estamos sendo chamados a tomar o nosso lugar através do simples processo do alinhamento ativo dentro dos nossos corações e se abrir para a verdade. E o que é essa verdade? Esse é o alinhamento com os nossos eus dos reinos superiores espirituais que faz parte de uma consciência coletiva. E ao reivindicarmos ativamente, diariamente, essa verdade sobre o que somos, quem somos e o que viemos fazer aqui neste planeta. E é através da nossa natureza sagrada que podemos ajudar o planeta a avançar para um processo mais profundo de alinhamento a essa rede de luz de Deus. Eu sei, queridos, que as situações da vida estão difíceis agora. Portanto, dentro da ilusão da vida pode haver fortes sentimentos de medo e luta. Então, vá além da ilusão dentro do seu coração e tenha coragem. Faça mudanças funcionando mais dentro do seu coração do que através da mente do ego. Esse é o momento para que cada um de nós alinhe-se ao auto-empoderamento dentro dos nossos corações. Eu envio muito amor e bênçãos a cada um de vocês e continuo sustentando a plataforma da verdade como um espelho para a humanidade. Venha se juntar a nós nesse processo de autoconhecimento e autodescobrimento profundo. Amor e bênçãos, Michelle Vernier. E se você gostou deste vídeo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clica no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E se você quiser participar do nosso novo curso sobre cosmologia védica, é só fazer a sua inscrição através do formulário que você vai encontrar na descrição deste vídeo. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. E por favor, deixe o seu comentário ou a sua sugestão porque é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão por estarmos juntos com você. Desejamos muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Nos vemos nos próximos vídeos. Namastê.